Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo para o meu canal da Elza Souza. Deixa eu falar para vocês, aqui ó, vou comprar umas mudinhas hoje, aí eu vou replantar elas, que elas estão em um vasinho pequenininho, eu vou replantar. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para replantar as minhas suculentas, no substrato que eu uso, que aqui tudo que eu vou plantar é o mesmo substrato que eu uso, tá? Essas são as mudinhas, olha, as mais novas, integrantes da minha família. E aí, pessoal, são pequenininhas, agora eu vou fazer o replantio delas. Olha, essas daqui veio hoje. E essas daqui, eu já tinha elas, minha filha me deu antes do Natal, no comecinho de Dezembro, eu acho que foi no comecinho de Dezembro. Olha como está bonitinha, já nascendo os brotinhos do lado, ó. Aí como está muito pequenininha aqui, eu vou ter que replantar já de uma vez para dar esse passinho para elas. Olha que gracinha. Vou aproveitar a mão e vou já replantar também. Olha que gracinha aqui do lado, saindo o brotinho. Olha que gracinha. Ai, o brotinho já está saindo. E aqui é o orelhinho de Mickey. Que gracinha pequenininha também, mas fofinho. E esse daqui, pessoal, não me pergunte o nome, porque além do mais aonde que eu comprei, onde minha filha trouxe também, não veio com o nome. E as plantas, para mim, tudo é chamada de amor, né? Eu tenho amor pelas plantas. E nome, eu não sei. É difícil guardar nome ali. Essa aqui também, ó. Essa aqui eu já tenho ela mais tempo. Já veio milhinho, 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 milhinho mesmo. Aí já está bem engratecida e está nascendo essa brotinha ali embaixo. Aí eu vou replantar ela, porque ela está muito pequena para ela, botando substrato novo também. E pessoal, e pessoal, e pessoal, e teve um acidente que na hora quase que eu chorei. Eu já comprei essa plantinha aqui. A moça até fez desconto para mim, ó. Já estava com as folhinhas quebradinhas. E na viagem que eu vim, que é mais de horas, nas bolsas e tudo, porque não tem carro, aí aconteceu mais um acidente, quebrou mais umas folhinhas, olha. Olha só, olha. Mas só que eu vou mudá-la de vaso agora, né? Vou colocar substrato novo. E com certeza ela vai para frente. Olha, mostra aqui. Ela vai para frente sim, mas na hora eu fiquei muito triste. Mas aí as folhinhas que caíram eu vou deixar para ver se elas brotam. E eu vou replantar ela com certeza aí mais para frente aí. Eu vou mostrar para vocês como que ela vai estar. Mas na hora eu fiquei muito triste. Porque é como uma criança, né? Que cai, machuca e você... Na hora você leva um choque, fica triste, aborrecido, mas faz parte. Então eu estou mostrando para vocês, para vocês verem também, né? Porque não é só mostrar coisa bonita, tem que mostrar o que acontece também na realidade, né? Então, é isso aí. Aí eu vou mostrar para vocês agora o substrato, porque eu vou... Como que eu faço o meu substrato aqui em casa, o que eu uso, o que dá certo para mim. Vou mostrar para vocês agora. Ai, pessoal, isso aqui é a terra que eu uso, ó. O meu esposo pega do outro lado da rua, debaixo das árvores. Então é tudo, assim, muita folha que apodrece e fica essa terra assim, ó. Soltinha. Está molhada e está soltinha, ó. Está vendo? Aqui é pretinha. É um substrato muito bom. E quando... Tudo que eu conto aqui em casa, suspenso, seja cor, seja qualquer coisa, ele pega essa terra para mim. Aí aqui, pessoal, olha, eu não coloco muito, não, ó. Está vendo? O vasilhinho, ó, de esterco bovino. Ele já está aqui um tempão comigo em casa. Ele está até meio ruim de ver aonde ele está demorando um pouquinho. Mas já é curtido. Sim. Está vendo? Esterco. Põe com o outro, eu gosto muito. Um. É, tem que pôr a mão na terra, pessoal. Eu gosto assim. Aí aqui, pessoal, olha, borra de café seca. Seca, seca, seca. Pode ser aquela que você tira do... Do colador lá e bota na cola final, porque eu não gosto, não. Não gosto, não. Outra vez eu vou fazer isso, quase que eu mato na pele de pimenta. Então eu não gosto. Eu nem gosto de pôr direto, eu gosto de misturar na terra. Eu misturando na terra, eu sei que vai virar um substrato. Agora, pessoal, o que eu tinha ali dentro de casa também, não. Trasca de ovos, seca. Aí o que eu fiz? E sequinha também. Aí eu coloquei aqui, na bolsinha, e simplesmente amassei com... Aqui, com... O meu chão, isso aqui? Partei, ó. Soquei elas. Não é? Aí ela via esse pósinho. Aí você mistura também tudo. Mistura tudo. Esse é o substrato que eu uso e que dá certo pra mim. Não é dizer o que eu tenho em mão, não. É o que eu uso e que dá certo pra mim. Eu não gosto muito de usar adubo, adubo, cinza-dubo comprado, não. Mas isso não quer dizer, pessoal, que faz mal, não. Entendeu? E eu que realmente não gosto muito. Agora, se algum dia eu precisar, não tiver o esterco ouvindo, eu posso até usar, mas eu não vou... Assim, de cara, assim, eu não gosto de usar. Vendo, vai, filha. Ó. Vendo? Vou botar isso aqui. Isso aqui, soltinho. Aí mistura toda a borra de café eu vou guardando. Casca de óleo, você vai usando, aguardando. É isso aí. Vai ter que essa termina boa. Já terminei de misturar, ó. E depois eu vou mostrar pra vocês as plantinhas suculentas que eu já plantei com esse substrato aqui. como que elas estão lá, tá? Pra vocês verem que realmente a terra não funciona. Realmente funciona isso aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei a argila expandida pela primeira vez. Porque quando eu tenho pedrisco, aquelas pedrinhas de construção, eu coloco nelas mesmo. Mas hoje eu comprei um pouquinho de argila expandida. Vou colocar no fundo dos jarrinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês ali. E aí? botar no fundo dos potinhos, né? Vou colocar no fundo dos potinhos. Aí eu vou agora pegar uma liva pra mostrar pra vocês como que eu vou replantar. Agora, como que eu faço aqui. já vem furado. Esse daqui já vem furado, ó. Já vem furado. Não precisa furar. Aí eu gosto também de colocar uma areinha aqui por cima. Mas hoje eu não tenho areia. Entendeu? Então eu não vou colocar. Aqui, pessoal, como eu estava falando com vocês, eu gosto de colocar areia por cima da argila expandida ou da brita. Eu gosto de colocar areia. Mas hoje eu não tenho areia. Mas toda vez que eu faço as coisas eu boto areia. Hoje eu não tenho. Acabou. Então, eu peguei uma coisinha dessas blusas marinhas finas de jogador. Que ela é fina e ela passa água facilmente. Ela é bem cheio de furinho. Cortei e vou usar pra fazer colocar em cima da brita. Aí sim eu vou vir com substrato e vou colocar. Entendeu? Pra poder ficar uma drenagem boa. Essa terra aqui ela não fica aquela terra socada, não. Ela fica uma terra soltinha. Sempre soltinha. E agora aqui, ó. Essa daqui primeiro. Bem enraizadinha. Eu adoro essa terra nova. Esse destrato novo. aqui, ó. Aqui, ó. Pra descomplicar. Agora eu vou fazer um outro aqui, ó, um pedacinho. Aí, pessoal, ó, mais um, ó, mais um, assim eu faço com tudo que eu vou fazer aqui em casa, tá? Mais um. Agora eu vou tirar mais, aqui, ó, essa coisinha fofa aqui, orelhinha de coelho, né, que o pessoal fala, ó, eu não entendo muito bem de plantar, a única coisa que eu entendo é que eu gosto muito, é só apaixonar. Aí sim, eu posso falar pra vocês que eu sou apaixonada, quando quebra alguma coisa igual aquela ali onde aconteceu um acidente, ai, eu fico muito triste, muito triste. Eu quero ver ela bonitinha de novo. Vou achar de não amar essa terrinha. E eu mais ainda. Precisa ver elas bonitinhas. E agora, pessoal, eu vou continuar aqui. Fazendo um replantio. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Aquele substrato que eu mostrei pra vocês, ó, é o mesmo substrato que eu estou usando nesse botinho aqui, que estão nesses potinhos improvisados, tá vendo? Tem um rabinho de macaco, ó. Daí é lindinho. Agora, como é que está? Como é que já apareceu depois que eu faço o replante? Essa menina me deu e estava até sem terra nenhuma no pézinho. Tudo é essa terra ali, ó. Mas a gente tem que comprar mais jarro pra poder replantar numa vasilha adequada, né? Ali em cima, a vasilha do sol, tudo é o mesmo substrato, ó. Como é que está bonitinho também. Rissosas, folhas, ó. Estou falando com vocês que vai a gente ter a mão boa, o amor, né? Que iria plantar. Ali em cima, olha ali. Olha aqui. Olha como é que é bonito, ó. Com esse mesmo substrato, ó. Que eu mostrei pra vocês, eu fazendo ali, misturando. Tá vendo? Saindo brotos novos em cima. Isso aqui é novo, ó. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo só com ela. Eu vou lá. Olha aí, pessoal. Esse aqui também, ó. Foi replantado há poucos dias, ó. Se tiver um mês, eu plantei ele aqui. Também está murchinho. Olha que ele está bonitinho. Eu acho que é seduzinho, né? O que eles falam? Eu não entendo bem de nome de suculentas, não. Eu só gosto mesmo, só admiro. Amo demais. É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês lá como é que é. Aqui, pessoal. Estou começando a colocar as pedrinhas, ó. É. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o replantio todo. Está tudo replantadinho já. Usei as aselinhas maiores que veio pra replantar esse. Para armar muito miudinho, então. Para sem se passar as raizinhas. Aqui. Tudo replantadinho já. Olha. Essa aqui também lá, ó Eu não peguei ela lá já também, já tava voltando Mas com amor, carinho e dedicação Aqui já tem mudinho embaixo Daqui a pouquinho elas são bonitas Só caso substrato agora é novo, né? Aí elas vão embora, vão pra frente Aí tá cheio de botãozinho também, ó Aí replantei também num vaso maior Pra ter mais espaço E agora, pessoal, ó Vou acabar de colocar os pedriscos Quando eu terminar tudo Que ela estiver no lugarzinho delas, aí eu volto com vocês pra mostrar Como é que ficou o final Aí, pessoal, aí ficou assim, ó Terminei, aqui eu coloquei pouquinha Pouquinha pedra, só mesmo Pra dar um charmezinho E quando eu coloquei esse maior Pra poder dar um espaço maior pra ela crescer mais um pouco Ela falou o nome dela, mas eu esqueci agora Mas tá cheio de botão, ó, tá a coisa mais linda Cheguei lá, tava linda Aí, essa daqui, ó Esse aqui Esse aqui vem folhinha no meio das outras, eu deixei aqui Peguei outro suculento Aí essa aqui, que tá com o brotinho que eu mostrei pra vocês Com o maiorzinho Amamelária Esse daqui, que acho que é segão, né? Ele é meio azuladinho Aí tá com o brotinho saindo ali também, ó Aqui do lado Aqui o Mickey Orelhinho de Mickey Esse daqui Orelhinho de coelho Esse outro aqui, ó Vai ter mais espaço pra eles Esse daqui também, pessoal, ó Quando eu peguei lá, ela até fez um preço mais acessível pra mim, ó Já tava com a folhinha assim danificada, ó Tem gente que pega, bota a mão Aí, tá vendo? Mas eu trouxe ela assim mesmo Ela fez um preço mais acessível E tá com o brotinho do lado aqui Tem dois brotinhos do lado, ó Tem aqui e essa aqui E essa aqui que teve o acidente com ela Que eu fiquei muito chateada, muito triste Quebrou um monte aqui, ó Dos lados Aí tá ali dentro Eu vou colocar no outro potinho No outro vaselinho Pra ver se elas brotam, né? Que é suculenta Como eu nunca tive em dela Eu acredito que ela também Ela brota as folhinhas também Aí eu já faço pros mudinhos Mas aí é assim Aí agora com carinho, amor E olhando e cuidando E vendo o que elas necessitam Aí elas vão pra frente, né? Daqui a pouquinho elas tão bonitonas É isso aí, pessoal Mais pra frente vai ter mais replantio aí Mas tem que comprar mais vasos Aí agora tem que guardar um pouquinho, né? Porque tomei sem tempo Mas tem que esperar um pouquinho Não tem como Mas eu espero, pessoal Que vocês tenham gostado Se gostou, vai lá Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra quando tiver conteúdo novo O YouTube informar pra vocês E pro YouTube também entender, né, pessoal? Que vocês estão gostando do conteúdo, né? Pra que ele manda pra outras pessoas Também assistirem, né? E desde já eu agradeço A todos que já estão inscritos Aqueles que não estão Aqueles que vão passar pelo canal Só pra ver Mas mesmo assim eu agradeço De todo o coração, tá? E agora, finalizando Um beijo, um abraço Em nome do Senhor Jesus E agora, finalizando E até já